Objeto muito antigo, vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro, tem gente, olha, já está aqui, olha. E aí amigos, internautas, Altas Aventuras, estamos indo no local aqui que diz ser uma caverna encantada. O Julio já está lá dando uma pesquisada, vamos ver o que acontece. Isso que era uma antiga cultura, a gente vai lá. Eu já vi uma vez nessa caverna, achei muitas coisas, vamos lá agora para ver se a gente recupera mais alguma coisa. Olha umas aventuras, vou lá que o Julio já achou algo muito interessante. Vamos lá pessoal. E aí pessoal, local aqui bem sinistro gente. Tem uma cachoeira grande aqui do lado, se não ver o barulho, tem um lugar alto aqui em cima, tem que ser investigado, dá uma olhada aqui. Aqui ó. Ó. Deixa bater um sinal. Dizem que muitos chamam aqui, cachoeira dos milagres, caverna dos milagres. Eu fiz um vídeo aqui uma vez, acabou a bateria do meu detector, tive que ir embora, não pude voltar. E eu já vou mostrar algo para vocês que a gente viu ali. Mas primeiro vamos ver aqui ó. Opa, olha aqui ó. Olha aí pessoal, já apareceu algo aqui, vamos lavar aqui nessa aguinha aqui. Olha aí pessoal. Vem no objeto, é um objeto muito antigo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. Tem gente, olha. Tem objetos aqui dentro, dá uma olhadinha aqui ó. Tem pessoas que vem procurar milagres, que vem procurar curas nesse local. Faz tempo que eu fiz um vídeo aqui, é muito longe. Olha a caixinha, caixinha linda. E olha o que a gente encontrou aqui dentro. São objetos raríssimos, caríssimos também. Ó, pode ver que são objetos muito antigos. Mas que tem dois animaizinhos aqui. Pelo que eu estou vendo, isso aqui é ouro hein gente. Pelo que eu estou vendo, isso aqui é ouro, porque ele bateu forte ali. Ó, se eu não me engano, isso aqui são dois leitãozinhos ó. Um par de brinco gente, que coisa mais linda esse par de brinco aqui. Cara, esse aqui é de encantar os olhos. Então vamos dar mais uma olhada. Tem muita coisa para a gente investigar aí. Vamos dar uma investigada. Essas coisas, lembrando aí que a última vez eu levei. Fez muito mal para mim. E essas coisas aqui a gente não vai levar. A gente vai deixar aí. Porque eu tive uma consequência muito alta em levar essas coisas para a minha casa. Então a gente vai deixar aí com todo respeito nesse local. Não vou levar pessoal. É, posso até levar e doar para alguém. Mas para a minha casa eu não levo mais essas coisas. Fica aí o comentário de vocês aí ó. Vamos ver o que a gente encontra. Tem algo que eu vou mostrar para vocês aí. Vamos lá. Olha aqui pessoal, dá uma olhadinha. Quero mostrar aqui para vocês ó. Isso aqui é algo recente. Isso aqui é algo recente. Dá uma olhada aí ó. Algo recente gente. Pode ver tem umas moedas aí ó. E olha lá onde que a gente bateu um sinalzinho lá em cima. Olha aquilo lá ó. Olha aí. Com certeza faz parte aí ó. As pessoas que vêm aí fazer as orações aí no local. Importa incenso né olha. Tem mais um negócio ali. Mas acho que aqui se eu não me engano. Já filmei para vocês num vídeo anterior lá. A gente encontrou. Olha aí gente. Ficou no mesmo local. Eu não levei. Mas estranhei gente. Os buracão fundo aqui dá medo de até de olhar aí. Vamos deixar essas coisas aqui no mesmo local. Meio cortando aqui mas bateu hein. Opa. Olha aí ó. Já apareceu. Com certeza é um porta vela. Mas ele é bonito. Vamos lavar aqui embaixo aqui. Tem uma água que vem debaixo da montanha aqui pessoal. Muita gente fala que essa água aqui é milagrosa gente. Muita gente fala que essa água que vem debaixo da montanha. Ela é milagrosa. Gente isso aqui é muito bonito demais. Dá uma olhada aqui. Eu já mostro para vocês aqui embaixo. Olha é uma peça realmente bonita hein. É um cat sal mas olha a cor gente. Ele tem tipo uma estrela aqui dentro olha. Que cat sal realmente magnífico. Daqui vou mostrar aqui embaixo para vocês verem aqui. Como é que é aqui embaixo. Olha aí ó. Então tem uma água que ela vem debaixo da montanha aí gente. Gosto de mostrar essas coisas. Compartilhar essas coisas com vocês. E aí pessoal. Mais um sinal. E aqui tem umas pisadas de bicho aqui. São três dedos aqui ó. Sinal que vem bichos aqui também hein. Ó. Já vi algo lá embaixo também. Ó. Já vi algo lá embaixo também. Eu acho que já saiu aqui hein. Ó. Não. Tá aqui ainda. Ó. Apareceu. Olha aí pessoal. Apareceu mais um objeto aqui. Olha que legal. Dá uma olhada aqui. Uma imagem aí. Com certeza. É. Quem assistiu o primeiro vídeo que eu vi nesse local. da caverna aí. Da caverna aí. Misteriosa. Encantada aí. É. Eu encontrei objetos. Porque diz que. Vem pessoas de vários países. Vem nesse local. Então com certeza. Aqui deve ser alguma cultura aí. Que visitou aí. Olha ó. Parece algo. Ah. É o cameraman que falou pra mim. Isso aqui. Acho que é o Buda. Então aí ó. Alguém veio fazer meditação aí. Fazer pedidos nesse local. E eu quero mostrar aqui embaixo. Que eu vi lá. Olha lá. Com toda licença aqui. Olha aí. Olha o que que a gente viu aqui também. Eu vou lavar ele aqui também. Pra vocês verem aqui. Olha aí pessoal. Eu lavei lá. Dá uma olhadinha. Olha. Olha o desenho. Muito bonito. E. Parece que tem algo aqui dentro. Com toda licença aí. Olha aí ó. Caramba. Que que é isso. Olha aí pessoal. Tem tipo uma cinza aqui dentro. Opa. Caiu uma aqui. Peguei. Olha aí ó. Tem tipo cinza aí gente. E muitas pedras. Ó. Vamos colocar aqui de volta. Bastante pedras. Olha que pedras lindas aí. E. E tem aqui tipo uma cinza aqui embaixo gente. Olha. Com certeza que é cinza. E o Jim tá. Tá molhando. Vamos colocar de volta aqui dentro. Vamos deixar aqui de volta. Mas algo interessante. Ó. Vamos deixar de volta ali. Cadê o paninho? Aqui. Vamos deixar de volta onde estava pessoal Não é nosso né Vamos deixar aqui Vamos lá ver se a gente resgata mais alguma coisa Tem muita coisa nesse local Vamos lá Olha a câmera, chega aqui, saiu já Chega aqui câmera, já saiu Aí pessoal Não precisa nem passar o aparelhinho Já está aqui Olha aí Vamos deixar de volta aqui Vamos arrumar essas coisas aqui No mesmo local Eu já arrumo ali Vou mostrar aqui Olha aí pessoal Mais um objeto magnífico Olha aí E ele bateu alto Bateu alto mesmo Eu não sei que imagem que é essa aqui Com certeza está com o cajado na mão Deve ser um pastor Mas é uma imagem realmente linda Eu faz tempo que não achava uma imagem Tão bonita essa aqui Com certeza não sei se é uma imagem sagrada É um pastor de ovelhas Objeto que a gente achou Algumas coisas ali Mostra lá câmera Olha aí gente Que coisa linda Esses achados que a gente encontrou aí Top demais gente Que achados magníficos A gente vai mostrar um pouco da caverna aqui pra vocês Fiquem aí com essas imagens magníficas Com certeza tem muita coisa aí E a gente vai continuar explorando aí o local Top demais esse local A gente sente uma paz infinita nesse local Algo bem legal mesmo Fiquem com essa imagem maravilhosa E vamos lá às aventuras aí Fiquem com essa imagem